Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre o pinador pneumático 574109 da MTX. O pinador pneumático é para pinos de 10 a 50 milímetros e tem qualidade MTX. A pistola pneumática possui compartimento com capacidade de 100 pinos e é projetada para fixação rápida e confiável de pisos de madeira, madeira compensada, MDF, placa de gesso, couro, tecido e papel para superfícies de madeira. Vamos conferir mais detalhes. Agora que você já sabe todas as vantagens desse pinador pneumático da MTX, entra no nosso site jnacal.com.br e garanta o seu. Se você é de São Paulo, venha nos fazer uma visita na Rua País Leme nº 104 em Pinheiros. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!